Lima, Lima, atenção, o caso do assassinato de um venezuelano, a família está deixando a casa desse momento, eu quero o Lima comigo agora. Boa tarde minha Paraíba, boa tarde João Pessoa, já começa quente, vai Lima, Lima, é contigo Lima. Cidade em Ação Boa tarde Samuca, boa tarde Paraíba, a gente está nesse momento aqui, olha, vamos conversar aqui com a esposa do Juan, Juan, a senhora é venezuelana, Juan, ele é envolvido com alguma coisa? Não Nunca foi envolvido? Não, nunca Era um homem direito? Sim, ele trabalhava Ele trabalhava aqui? Sim, no restaurante na CEA A senhora também trabalha? Sim, na CEA Ele nunca teve envolvimento com nada? Nunca, não E o cabelo amarelo ele sempre usava desde a Venezuela? Nunca teve envolvimento com droga, com nada? Não, nunca não A senhora acredita que ele foi confundido? Foi Ele morava aqui há quanto tempo? Aqui nesse local? Aqui tem 15 dias 15 dias? Sim A senhora acha que ele foi confundido? Morava outra pessoa que foi envolvida, que era envolvida com facção, foi embora e seu marido veio morar, que era um local próximo ao trabalho e a senhora acredita que ele foi confundido à noite? Sim, foi Vai fazer o velório dele? Sim Portanto aí, olha, você vai acompanhando aqui, olha o local aqui, a bicicleta dele, o botijão de gás, a caixinha de som, as roupas ali, olha a Samuca Uma coisa muito triste, o Juan, ele não estava separado da mulher, ele era casado com ela, sendo que ela arrumou um emprego na Seasa e ele arrumou um emprego aqui, trabalhava numa churrascaria aqui perto e ele veio morar aqui, alugou um lugar baratinho e morava com os três filhos e ela lá no Cristo acordava muito cedo para ir para a Seasa e estava morando num apartamento lá no Cristo e ela acredita que ele foi confundido. Está aqui a tenente Viviane, a polícia em busca dos outros acusados, não é, Major? É, informações aqui foram quatro pessoas, dois indivíduos, foram presos ontem e dois ainda fugaram. Informações do que foi preso, na verdade, é que a namorada dele ainda mora aqui. Então a gente vai averiguar melhor essa situação. A priori, o venezuelano, ele realmente não tem envolvimento. Nunca teve passagem pela polícia? O processo nem passar, a gente não conseguiu localizar. A gente precisa realmente lincar o nome dele para ver se realmente não tem. A gente não conhecia porque tem muitos venezuelanos morando lá no bairro do Renascente. Então eles fazem esse trânsito, esse pêndulo. A esposa disse que ele nunca foi envolvido com nada, era um cara trabalhador, trabalhava aqui perto e estava morando há pouco tempo e pode ter sido confundido. Então, essas pessoas de má índole vêm nas comunidades para fazer esse tipo de ato que você viu, o pessoal fichando aqui as coisas dentro da comunidade. Infelizmente, as pessoas que moram, as pessoas de bem dentro da comunidade, ficam à mercê desses infratores, desses criminosos. Inclusive, um dos algozes que foi preso tem uma vasta lista de crimes. E aí, nós estamos prestando aí o apoio. A polícia vai para cima. Estamos prestando apoio à viúva, levando seus pertences, preservando também as filhas. Mas, infelizmente, ontem, a polícia não se fez presente no local. A gente deixou aos cuidados de terceiros. Hoje, a gente teve o cuidado de vir aqui ver como estava a situação das meninas. E aí, localizamos a mãe lá no bairro do Cristo, porque ele veio morar aqui, no Castelinho, devido à separação com a mãe das crianças. Ele morava no bairro do Renascente. Não apareceu ninguém do conselho de tutelar, major? Não tem a noite, não. Infelizmente. E aí, a gente teve esse cuidado, porque a gente ficou preocupado com as três crianças, são três menores de idade. Localizamos a mãe das crianças. E aí, trouxemos ela do Cristo, ela veio, pegou as crianças e está levando embora agora com seus pertences. E aí, volta ao contato. Olha. Oi. Ele continua? Então, veja só. Olha. Para aí, viu, rapaz? É um... Nesse momento, a polícia está lá. Eu volto com o Lima, porque é ao vivo. Estamos ao vivo. Doze e quatro. Estamos ao vivo. Boa tarde para você. Muito obrigado por tanto aí. A major Viviane, que comanda essa região aqui de Cabinello, uma região muito difícil. E a gente vai mostrar tudo aqui para vocês. Daqui a pouco, a gente volta. É isso. Olha, o que vale aqui é a notícia. Segue aí, irmão. O que é o importante aqui é a gente dar notícia, é trazer a notícia bacana, bem, bem, bem checada, para quem está assistindo possa compreender. O Lima está entrando lá agora, a notícia tem que ser checada aí. Vê aí, Lima. É tudo direitinho, para você entender, viu? Uma tragédia, né? Familiar. Olha os caras presos aí. Tem uma coisa que a major Viviane falou que me chamou atenção. Daqui a pouco eu comento. Cadê Lima? Cadê Lima? É ao vivo, minha gente. Doze horas e cinco minutos. Ao vivo. Boa tarde para você que está ligando a TV agora. É todo dia, é o meio-dia, hein? Vai, Lima. Todo dia, é o meio-dia. Foi esse caminho que os bandidos fizeram. Foi esse caminho que os bandidos fizeram. Os criminosos aqui, olha, com o apoio aqui da comandante aqui, da companhia de polícia, do batalhão aqui de Cabedelo. Olha o que eles picharam. CV, tropa do CV, tropa do amigão, está pichado aqui na parede. Eles vieram mandar o recado aqui, olha, foram escrever novamente tropa aqui, mas faltou tinta. Faltou tinta aqui também, olha. Aqui, CV, CV, CV. Fizeram questão de impor o carimbo deles aqui, Samuco. Você pode ver aqui, novamente aqui, olha. Novamente aqui, em todo local aqui. A casa foi essa aqui. A casa foi essa aqui, entendeu? Ainda está por aqui, olha. Você pode ver tudo revirado aqui. A família veio aqui. Olha que tristeza, rapaz. Olha as marcas de bala. Olha que tristeza. Pode entrar o cinegrafista Júnior Dias aí. Olha que tragédia aqui na cidade de Cabedelo. Essa região aqui. E é depois de matar o venezuelano aqui, o Juan, aqui esse local, aqui faz parte do município de Cabedelo. Eles seguiram nessa avenida Nilo Peçanha, chegaram próximo à Praça do Caju e pediram para o motorista de Uber parar. Eu acho que eles queriam pegar, utilizar o carro para fuga. E o motorista de Uber não parou e ele acabou atirando. Eles acabaram atirando e tirando a vida de um turista do Mato Grosso do Sul. Você pode ver aqui a cápsula, aqui, olha. A cápsula. Mostra ali na parede as marcas, na parede ali dos tiros. Não era um quartinho pequeno aqui. Ainda o isopor do venezuelano. Tem muita violência aqui e a família acredita que ele foi confundido. O Júnior Dias pode mostrar aqui. A família acredita que eles confundiram o venezuelano com alguém que era envolvido com facções. Eles fizeram questão de mandar o recado. A informação é que nessa comunidade aqui mora na morada de uns dos que foram presos. São quatro, dois foram presos na hora pela equipe da polícia militar. Aí eles atiraram, mataram e saíram correndo por aqui, olha. Pichando e correndo. Agradecer a comunidade aqui. É um eco só. As TVs ligadas na TV Arapuambante. A gente consegue ouvir o eco, Sambuca. Eles saíram por aqui. Fizeram questão de marcar a parede aqui, olha. A tropa do Amigão, do CV. E saíram correndo por aqui. Por esse caminho. Nós vamos fazendo o percurso que eles saíram correndo por aqui, olha. Saíram aqui na carreira. Correram por aqui. Aqui é a Avenida Nilo Peçanha. Essa parte aqui faz parte do município de Cabedelo. Eles seguiram correndo por ali. Ali na frente já é município de João Pessoa. Faz parte do Bessa. Lá na frente eles tentaram assaltar o motorista de aplicativo que não parou. Não parou. Desobedeceu a ordem dos criminosos. E eles meteram bala tirando a vida de um turista do Mato Grosso do Sul. A polícia conseguiu capturar dois. Eles disseram que estavam armados, ambos armados, porque iriam fazer assalto. Disseram que não mataram ninguém. É, na verdade, uma grande farsa. O corpo do Juan Venezuelano ainda está no IML do Cristo. A esposa saiu agora com os pertences para levar para um apartamento que ela alugou próximo a Seasa. E em seguida vai buscar o corpo do marido lá no IML para levar para o funeral que será aqui na cidade de Cabedelo. O funeral e o sepultamento. A gente vai continuar acompanhando esse caso. O caso que repercute muito. Ela disse que, porque muita gente julgou, disse, eu acho que ele era envolvido. Ele tinha um cabelo amarelo. Ela disse que ele está no Brasil há mais de um ano. E já na Venezuela ele usava o cabelo amarelo. Lá é moda. Os jogadores de futebol o usam. A esposa disse que ele era um pai de família, trabalhador. Tanto é que estava cuidando dos filhos à noite. Os filhos tiveram que correr para debaixo da cama para não morrer. Portanto, Samuca, a gente vai acompanhar agradecendo o apoio da Polícia Militar, parabenizando a Major Viviane, que tem feito grande trabalho aqui nessa área difícil de Cabedelo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esses dois homicídios, principalmente do venezuelano. É contigo, Samuca. Ok, ok Lima. A gente chama Lima daqui a pouquinho. Gente, olha essa aí. Veja, que violência. Que violência. E o que me chamou atenção foi o que disse a Major Viviane. Os caras envolvidos nesse crime têm vários processos. Respondem a vários processos. Aí eu te pergunto. O problema é, quando a gente fala da legislação penal da lei, tem gente que acha que não. Alguns querem jogar a culpa, botar a conta na polícia, querem botar a conta na justiça, querem jogar na conta de fulano ou de cicrano. Mas ninguém joga isso na conta do Congresso Nacional, que tem uma lei fajuta. Uma lei, a legislação penal brasileira, ela é fajuta. Ela favorece essa violência desenfreada que acontece nos quatro cantos do país. Não é só aqui em João Pessoa, não. Tem estado aí que o negócio está muito pior. Quem acompanha sabe. Rio de Janeiro e São Paulo está para lá de Bagdá, Recife, Fortaleza. Está um caos. A violência está tomando conta desse país. E pessoas de bem estão sendo mortas. Pessoas de bem. Olha, o venezuelano era um trabalhador. Foi morar aí. Ele estava coitado, inocente, sem saber de nada, né? Então alugou um cantinho aí e foi para lá. Há informação de que morava alguém aí envolvido com o submundo do crime. E os caras foram para pegar o cara. E aí, quando chegaram lá, estava o venezuelano. Então eles não quiseram conversa. Acharam que era o cara que eles queriam, segundo a investigação. E aí mataram o venezuelano, o pai de família. Entendeu? O cara que estava até cuidando dos três filhos que ele separou recentemente da mulher dele. A mulher no Cristo, trabalhando lá e morando lá. E ele trabalhando como garçom numa churrascariazinha ali no Bessa. E foi morar lá, no cantinho ali. Alugou aquele cantinho baratinho e foi para lá. Só que a informação que se tem é que morou um cara lá, envolvido no submundo do crime. E aí pegaram o cara, meu. E fuzilaram o cara. E aí depois foram tentar parar um carro por aplicativo. O motorista com medo não parou. Um turista estava dentro. Eles meteram bala e acabaram matando o turista. O cara do Mato Grosso do Sul. Aí eu te pergunto. Olha que imagem. Que coisa ruim para a nossa João Pessoa. Que está num momento tão bom. João Pessoa está num momento tão bom, cara. Muitos turistas vindo de outros estados para cá, de outros países. Os hotéis lotados. Aí uma tragédia dessa. A família desse cara, desse turista de Mato Grosso do Sul, nunca mais vai querer vir aqui. E ainda vai dizer por aí. Ah, meu marido, meu parente, meu irmão, meu filho, foi morto lá em João Pessoa. Que dizem que é um paraíso. Foi lá, foi conhecer João Pessoa e mataram ele lá no assalto. É assim que vamos falar de João Pessoa, cara. Num momento tão bom que o João Pessoa está. E os caras praticam um negócio desse, bicho. Nós vamos seguir em frente? Porque a polícia está no encalço de pegar mais dois. Prenderam dois. A perícia está no local. A perícia está no local. O venezuelano já confirmado. Tinha o cabelo amarelo. Porque lá na Venezuela, os caras lá usam essa moda do cabelo amarelo. Ele já tinha desde lá. Estava aqui. Alugou essa casinha. Foi morar lá com os filhos. Fazia 15 dias. Os caras foram matar pensando que eram os caras que eles queriam. Ou o cara que eles queriam. Era o venezuelano que tinha nada a ver. Que tragédia. Que tragédia. Atenção. Vamos para cá. Porque Betinho. Betinho está chamando. Aqui é informação. Todo dia ao meio-dia. Até duas horas.